Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como que faz para você ver as mensagens deletadas aqui do Discord, tá? E é até que fácil de fazer isso. Então já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Bom, para quem tá aqui no PC, você vai clicar aqui na engrenagem. Para quem tá no celular, primeiro você vai clicar na fotinha e depois na engrenagem em cima, tá? O que você tem que fazer é vir nesse menu aqui. Nesse menu aqui, você vai procurar aqui a opção privacidade e segurança. Uma das primeiras aqui. E aqui, nós vamos descer a tela, tá? Você desce tudo, tanto no PC quanto no celular. Desce toda a tela. Vai ter um botão aqui chamado solicitar dados. Você vai clicar aqui. aqui. Aqui no caso, você marca a opção mensagens. Se você quiser alguma outra conta aqui, você clica no que você quer. Aí você vai clicar aqui em solicitar meus dados, só que você tem que saber que eles podem até atrasar aqui um pouco. Pode demorar até 30 dias, tá? E também eles não vão mandar tudo só uma conversa. Eles vão mandar a conversa aí de um tempo. Acho que é dos últimos 30 dias. Algo assim. Mas isso eu não posso confirmar, tá? Não tenho certeza. Mas eles vão te mandar suas mensagens no e-mail. Então é isso. Eu tirei sua dúvida e deixe o like. Se inscreve. E até mais.